Pra balançar Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Sinta lá na praia É toda boa Sinta no forró É toda boa Bom genio do nascimento É toda boa Sinta lá em casa É toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa E essa é mais uma, mais uma da minha autoria De Nilson Nascimento, o cantor da Toda Boa Ei, vai, vai! Toda boa, toda boa, essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Tem um capinho sarado É toda boa Ela é modelo É toda boa Atos de novela É toda boa Ela tá comigo Eu tô na boa Toda boa, toda boa Essa mina é toda boa Toda boa, toda boa Essa galera já conhece É toda boa É toda boa Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma curtinha A curtinha me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Sim, 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 o cantor da toda boa A coruja é a putinha Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma curtinha A curtinha me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora eu vou falar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Quatro, 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 quatro Se lheu na sexta, e, mister, qu cinza, quarentena De novo, quarentena, cinza, quarentena, no canto da toda boa Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou se arrumar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar Eu saí de capelinha, fui cantar lá na Bahia Encontrei uma coruja namorando uma cutia A cutia me falou que ela tem um namorado Ela roda a noite inteira, encontrou foi um viado A coruja respondeu, agora vou se arrumar Bem baixinho no ouvido, agora eu vou piar De meu seu nascimento, o cantor da puta boa A coruja curtir Oh coruja sapato São tantas coisas Só nós sabemos que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tento Na vida, minha vida, que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão fria, indiferente a situação Confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro, no meu ego sem resposta Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metais de amigo Que nos aplaude e nos devora Só mesmo amor De corpo e alma Pra vencer essa batalha Seguindo juntos Pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas O profeta amor O profeta Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor No quarto escuro, no meu ego sem resposta Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Não acredito Não acredito Não acredito Que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Pra vencer Pra vencer É só na sua inga É só na sua inga É só na sua inga Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da sariema Olha o balançar, olha o balançar Xenilson Nascimento, o cantor da pura boa É bom demais Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Foi Helena que foi que mandou, tu dança a manga, bapisa na pulou Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da ema Eu vou jogar um coco no rogó da ema Show! 011 São Paulo, 9, 8, 5, 27, 7, 8, 51 Ou 0803 5573 GM Produções Olha a swinger Xenilson Nascimento, o cantor da pura boa Mexe, 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 mexe Taca na bundinha, taca na bundinha Taca o silicone no peitinho e na bundinha Taca na bundinha, taca o silicone no peitinho e na bundinha Taca silicone pra ficar bonito Esse teu corpinho de forma de palito Taca silicone, taca mulherada Fica de peitinho, de bundinha empinada Fez academia e não teve jeito Venceu a barriga e pichou os peitos Taca silicone, taca mulherada Fica de peitinho, de bundinha empinada Taca na bundinha, taca na bundinha Taca silicone no peitinho e na bundinha Taca na bundinha, taca na bundinha Taca silicone no peitinho e na bundinha Taca silicone, dona! Aí vai o meu abraço Aí vai o meu abraço ao meu amigo Rodrigo Do estúdio B.S. Valeu, Rodrigo! Valeu! Venceu a barriga e pichou os peitos Taca silicone pra ficar bonito Nesse teu corpinho de forma de palito Taca silicone, taca mulherada Fica de peitinho, de bundinha empinada Fez academia e não teve jeito Venceu a barriga e pichou os peitos Taca silicone, taca mulherada Fica de peitinho, de bundinha empinada Taca na bundinha, taca na bundinha Taca silicone no peitinho e na bundinha Taca na bundinha, taca na bundinha Taca o silicone no peitinho e na bundinha Taca na bundinha, taca na bundinha Taca o silicone no peitinho e na bundinha Taca na bundinha, taca na bundinha Taca o silicone no peitinho e na bundinha Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa É hoje que eu vou pro cabaré Geniça o nascimento, o canto é toda, toda boa Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher Se tinha muita mulher, então tá bom demais Olha o balanço, olha o balanço Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desse meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei, toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha pouco homem, mas tinha muita mulher É só linda andar, que nos teclados, ué, nos teclados, é eu mesmo, no teclado Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa E agora eu quero ver as gatinhas balançando Balança, 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 balança É, malvado Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa Ela tá do jeito que o geniço gosta Cabelo cacheado e pisse no rumbigo Só anda de carrão, toma whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que o geniço gosta Cabelo cacheado e pisse no rumbigo Só anda de carrão, toma whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Ô balança, bumbum, ô balança, bumbum Vou tocar meu swing pela balançar o bumbum Ô balança, bumbum, ô balança, bumbum Vou tocar meu swing pela balançar o bumbum Ô balança, bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu CD pela balançar o bumbum Ô balança, bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu CD pela balançar o bumbum Segura a cabeça, cabalei Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa Ela tá do jeito que o geniço gosta Cabelo cacheado e pisse no rumbigo Só anda de carrão, toma whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pra ela balançar o bumbum Ela tá do jeito que o geniço gosta Cabelo cacheado e pisse no rumbum Só anda de carrão, toma whisky e Red Bull Vou tocar meu swing pela balançar o bumbum Ô balançar o bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu swing pela balançar o bumbum Ô balançar o bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu CD pela balançar o bumbum Ô balançar o bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu swing pela balançar o bumbum Ô balançar o bumbum, ô balançar o bumbum Vou tocar meu CD pela balançar o bumbum Sininho se nasceu, o canto é toda, toda boa Ei, porra, eu sou o Danato, eu sou Junilson Nascimento, o cantor da cor da boa Puxa o fone, safarei Eu disse ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega veio Dançando forró no meio dessa multidão Seu rebolado me leva a loucura Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Sinilson Nascimento, o cantor da Toda Boa Ei, balança! Forrozão ao vivo, ao vivo! Diretamente do estúdio PES do meu amigo Rodrigo Eu disse, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai, ai, ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Não sei de onde essa nega veio, dançando forró no meio dessa multidão Seu rebolado me leva a loucura Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Eu disse ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela rebola ainda vai matar papai Eu disse ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Ai ai, ô nega boa do carai Do jeito que ela balança ainda vai matar papai Assim cê mata papai, minha filha Genilso na pimenta, o cão toda, toda boa Mais uma pra balançar, balançar, balançar Genilso na pimenta, o cão toda, toda boa Conheci uma menina que vende lá do Nordeste Ela vende CD, desce de cabra da peste Tem Genilso na cimento e morango do Nordeste Tem também Zezinho Barros, que o povo não esquece Quando compro CD, sempre compro mais de um Vou pedir peça morena a vender Vem de quatro pra mim Vem de quatro pra mim Vem de quatro pra mim, moreninha Eu tô afim Vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, moreninha, eu tô afim Ela é uma morena, do bumbum arrebitado, quando compra o CD, fica toda arrepiada Vou pedir pra essa morena vender quatro piado Vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, moreninha, eu tô afim Vende quatro pra mim, moreninha, CD, CD, não confunda não Ela é uma morena, do bumbum arrebitado, quando compra o CD, fica toda arrepiada Vou pedir pra essa morena vender quatro piado Vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, vende quatro pra mim, moreninha, eu tô afim Vem de quatro pra mim, vem de quatro pra mim Vem de quatro pra mim, moraninha, eu tô a mim Show! 011 São Paulo, 9, 8, 5, 27, 7, 8, 51 Ou, 6, 8, 0, 3, 5, 5, 7, 3, GM Produções Genilson na pimenta, o cantor da toda boa Em ritmo de choque, em ritmo de choque Genilson na pimenta, o cantor da toda boa Foi num baile na casa do Zé Pequeno Uma morena eu tirei para dançar No meu ouvido ela foi logo me dizendo Eu tô carente, quero mesmo a forrosar No perdi tempo fui dizendo bem baixinho Com você eu quero amanhecer um dia Sussurrando coladinho no meu corpo Ai que bom ter você por companhia Sussurrando coladinho no meu corpo Ai que bom ter você por companhia Ai menina, você é filha do vento Desse jeito eu não aguento essa mulher Um sapato apertado, machucando Tá doendo, tá coçando Eu tô com bicho de pé Ai, ai, eu tô com bicho de pé Ai, 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 eu tô com bicho de pé Um sapato apertado, machucando Tá doendo, tá coçando Eu tô com bicho de pé Similson Nascimento O cantor da toda boa Foi num baile na casa do Zé Pequeno Uma morena eu tirei para dançar No meu ouvido ela foi logo me dizendo Eu tô carente, quero mesmo a forrosar Não perdi tempo fui dizendo bem baixinho Com você eu quero amanhecer um dia Sussurrando coladinho no meu corpo Ai que bom ter você por companhia Sussurrando coladinho no meu corpo Ai que bom ter você por companhia Ai menina, você é filha do vento Desse jeito eu não aguento essa mulher Com o sapato apertado, machucando Tá doendo, tá coçando Eu tô com bicho de pé Ai, ai, eu tô com bicho de pé Ai, 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 eu tô com bicho de pé Com o sapato apertado, machucando Tá doendo, tá coçando Eu tô com bicho de pé Ai, ai, eu tô com bicho de pé Ai, 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 eu tô com bicho de pé Com o sapato apertado, machucando Tá doendo, tá coçando Eu tô com o bicho de pé Genilson Nascimento O cantor da Toda Boa Foi você que quis assim Não vou sair da sua vida Foi você que escolheu E disse que está decidida Que não quer saber de mim Que arrumou um outro amor Ainda bem que me avisou Se você não me queria Porque todos esses dias Você mente me usou Mas se um dia A saudade me apertar Pode voltar Que eu estarei A lhe esperar Mas se um dia A saudade me apertar Pode voltar Que eu estarei A lhe esperar A lhe esperar A lhe esperar A lhe esperar Que eu estarei A lhe esperar Vou sair da sua vida Foi você que escolheu E disse que está decidida Que não quer saber de mim Que arrumou um outro amor A lhe esperar A lhe esperar A lhe esperar A lhe esperar Pode voltar Que eu estarei A lhe esperar A lhe esperar Que eu estarei A lhe esperar A lhe esperar A lhe esperar Que eu estarei Que eu estarei Legenda Adriana Zanotto